Olá, querido comandante, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu sou o Tildarte e você está no nosso canal de World of Tanks Blitz, ouvindo os meus vizinhos dando risada aqui. É uma maravilha morar em apartamento, né? É uma alegria só, isso aqui parece ficar quieto. Vamos lá, eu voltando àquele assunto que eu estava falando no vídeo anterior, eu estou refazendo alguns tutoriais por causa de Tanks que ficaram muito diferentes do que eram do original. E um deles, original eu digo entre aspas, do que a gente costumava ver, um deles é o Maus, tem muita gente que ainda tem dificuldade de jogar, que não tem problema nenhum, e tem muita gente que ainda tem dúvida se vale a pena pegar ou não, e eu vou tirar essa sua dúvida, tá? É o seguinte, comandante, primeiro de tudo o que você tem que saber é o seguinte, você foi feito para apanhar, cara. Se você vai jogar de Maus, você tem que saber que você foi feito para apanhar, para segurar dano, para ir lá na linha de frente, entendeu? Para você ser a ponta da espada, tá ligado? Esse é o Maus, cara. Ele foi feito para isso, justamente para isso. Mas, em alguns terrenos, o Maus, ele perde muita jogabilidade. Por exemplo, o Maus não tem hold down efetivo, não é bom para hold down, tá bom? Sidescrapping, por causa das bochechas dele, não é tão efetivo para fazer um sidescrapping, porque aqui é penetrável, tá bom? E angulado, angulado é o jeito melhor de jogar com o Maus. Anguladão, cara. E não se esqueça que quando você for angular ele, você tem que angular a torre e o casco ao mesmo tempo. Então, não adianta você só virar o casco. Por exemplo, com o Tiger, você consegue angular virando só o casco e deixando a torre reta na mira do inimigo. Esse aqui, você vira o casco e vira mais um pouquinho ainda a torre. Eu vou mostrar para vocês no replay como é que faz, tá bom? Mas não se esqueça disso, certo? Quando deram o nerf no Maus, tá? Diminuiram o HP dele de 3.000 para 2.850, se não estiver enganado. É isso mesmo, 2.850. E o tempo de mira dele foi piorado, tá? Então, tipo, isso aí complicou um pouco. Mas, ainda assim, dá para você fazer lindas batalhas com ele, certo? Bora dar uma olhadinha nos stats como ficou. Ainda assim, com o 2.850, ele é o tanque com mais HP do game. Dano 460. Cara, se você for pegar do VK para frente, ele dá um dano muito parecido. VK 100, VK 168, Maus, é muito parecido o dano. O E75, eles ficam nessa média mesmo. Mas com a vantagem do Maus é o quê? Você tem o Rate of Fire maior. O DPM dele é maior do que o DPM do Maus, do VK 100, do VK 168. O VK 168, do VK 100, nem se fala, né? PEN 258. Essa é uma PEN meio que padrão, parece, né? Para tanques pesados, né? Tá uma PEN da hora. Dá para fazer um estrago, sim. Blindagem 220. Comandante, a sua melhor blindagem, tá bom? Ainda assim, a torre. Mas, o seu casco frontal aqui é excepcional. Então, onde a galera vai mirar se você estiver de frente? Aqui, ó, entre os dentes, tá bom? Entre as esteiras, beleza? E aqui nas bochechas. Por isso que você angula ele dessa forma aqui. Assim, a pessoa já não consegue dar dano em nada. Então, eles vão tentar quebrar a sua esteira ou acertar a HE. E fique esperto, porque se quebrar a esteira e você já tiver utilizado todos os seus consumíveis para consertar, você pode tomar no tubo. E aí, fedeu, comandante. Fedeu, fedeu, fedeu grandiosamente. Velocidade 25 km, beleza. Velocidade média. Não é tão lento assim, tá bom? Os antecessores aí, eles são mais devagar. Rotação 24. De novo essa moto, cara. Vai pra casa do cacete. Motoqueiro, filho do... Caralho, mano. Então, rotação 24.55. É uma rotação até que interessante, tá bom? Não é muito boa, não. Mas, vamos convir, né? Você tem o tanque mais pesado do game. O maior HP do game. Você não quer que ele tenha uma rotação do tipo o Sheridan, tá ligado, mano? É pedir demais. Não existe o supremo do supremo do supremo do supremo tanque, beleza? Ele tem grandes defeitos. Outra coisa que você tem que ficar esperto é que, como a lateral dele é muito alta, como ele é muito, muito alto mesmo, diga-se de passagem, o mais alto do game, ó. Vamos comparar o S7, o S4, até o E100 mesmo, ó. Ele consegue ser mais alto que o E100. Fique esperto com a sua lateral pra você não tomar dano. O Amor Rackestam dele fica aqui, ó. Nessa parte aqui, tá bom? Então, fique esperto aqui e um pouquinho aqui nessa parte aqui. Então, cuidado pra não tomar da lateral. Mapas que vão fazer grande diferença pra você, que vai dar pra jogar, são mapas que você conseguir ir em linha reta e possivelmente angular. Então, sempre procure um mapa que tenha, que seja plano. Uma parte do mapa que seja plano. Porque se você tiver que fazer um hold down, você tá lascado. E o Sidescraping com ele também não é lá grandes coisas, tá bom? Bora dar uma olhadinha numa replay linda pra gente exemplificar. Por exemplo, o Forte do Desespero. Se eu for pra direita, eu vou cair na parte onde estão os médios e leves, certo? E uma parte com bastante relevo. Então, eu vou pra esquerda, onde é uma parte reta, né? Então, dá pra fazer um estrago bem bacana, tá bom? Cuidado com os caça-tanques, porque os caça-tanques, eles não vão precisar de munição premium pra furar as bochechas dele, as laterais da torre. Tá bom? Cuidado. Tá? Então, já vai a dica aí, tá bom? Muita gente vai querer utilizar munição premium em você. Muito obrigado a esse tipo de assim. Nem sei se o cara vai no canal, nem sei quem é o cara. É o... J. Piskman. Mano, valeu pelo esforço aí de empurrar, mas... Véio, é tipo um palito de fósforo tentando empurrar uma bola de boliche, tá ligado? Eu não ia conseguir me empurrar ali nunca. Pois bem, a trocação já começou, certo? Não adianta eu já ir lá na frente, ó. Tem um monte aí, tá aí o tempo de mira dele com o correzinho, ó. Ó lá, angula torre e casco ao mesmo tempo, ó. Ó lá, ó. Torre e casco, ó. Um pouquinho mais a torre do que o casco, tá vendo? Só, o E-100 até desencanou de atirar em mim, porque ele falou, não vai dar. Não vai dar. Estilo Neto. Não vai dar. Então, a gente vai lá um pouquinho pra frente de novo, ó. Você foi feito pra apanhar. Não se esqueça disso, tá? Então, não fica camperando. Não precisa fazer suporte. Você foi feito pra apanhar, pra ir lá na frente. Tá? Recua na hora do reload, pra não ficar exposto pro time inimigo. Depois avança, avança com vontade, ó. Angula torre e casco, ó. Torre e casco. Torre e casco, ó, ó. Torre e casco. O M-103 ali ainda mandou uma hitzinha, uma PCR que não deu certo. Então, eu acho que foi uma hit. Acho, ó. Torre e casco. Torre e casco. Ó, o E-100 tentando mirar em mim, ó. Aí eu viro, dou rápido nele, ó. Tanquei, ó. Eu tanquei 2.000 de dano e fiz 1.596 de dano. Então, ou seja, eu já tanquei mais dano do que eu fiz. Aí a lateral que eu falei pra você, a lateral dele não é vulnerável, certo? Aí eu tomei mesmo, né? Aí, ó. Aquilo que eu falei pra você no vídeo. Ó lá, tanquei de novo, mas aí eu já usei meu consumidor de conserto. Certo? Tem gente que usa dois de conserto. Não tem que estar errado. Mas eu já tinha usado ele mesmo. Daí o cara foi e fez um carinho gostoso. Fez outro. Mas é o quê? Não tô nem aí, cara. Tem 480 de HP e eu tô com 2.070. Dá pra bater muito aí, mano. Certo? Temos a FV, um forte. Os outros ali... Peraí, tem... O que que sobrou? A FV, um forte. O STB, um Vikings, né? Ó lá, o FV tá apanhando. Eu vou lá pra cima. Tomei o dele. Na lateral também. Sobrou o STB, um forte. E a FV e o Vikers, né? Nesse momento da batalha é que você vê como o tanque é feito pra apanhar nele. Ó lá, ó. Segurei o do STB. Tem um forte tier 9. Ele vai mirar em mim. Certo? Ó lá, ó. Tanquei, ó. Não tem o que fazer, né? O do Vikers ali. Eu espero que o S7 cuide dele. Olha só a diferença que faz o S7 angular a torre e casco ao mesmo tempo, ó. O bicho fica machucado, mas... Vai ficar ruim pros caras, ó. Vai ficar ruim demais da conta. Errei esse tiro. Essa maldade que fizeram na dispersão dele, ó. É muita mancada, né, mano? O tanque já é mó lentão. Os caras ainda mexer na dispersão. Angula torre e casco. Torre e casco. Vai. Bum. Já era. Maluco. 4.140 de dano bloqueado. 3.000 de dano feito. Muitas batalhas você vai tancar mais tiro do que fazer dano. Medalhinha de número 1 na semana. E eu achei que merecia uma maestria. Certo? Top Gun. Paredão de aço. Você vai ter várias medalhas de paredão de aço. Suficiente pra eu e o S7 ficarmos na primeira posição. Certo? Esse é o Maus, galera. Um beijo no coração, fiquem com Deus e obrigado pela presença. A gente se vê lá no Campo de Batata.